Uma audiência pública na tarde dessa terça-feira na Câmara de Vereadores de Erechim com a presença de várias autoridades, apresentou um projeto de concessão ao serviço privado de um novo presídio de Erechim. Segundo o Estado, a nova penitenciária terá duas unidades com 1.200 vagas e terá o modelo de concessão transferindo a prestação de serviços para o setor privado por tempo determinado. E nós temos percebido isso no Brasil inteiro, nesses tantos projetos que a gente tem feito, alguns com o BNDES, alguns com a Caixa Federal e outros tantos com órgãos do governo. O importante, como o Mauro tenho certeza vai falar, é dizer que as atividades básicas permanecem com o Estado. Por favor, hoje é o dia, hoje é o dia de nós dirimir as dúvidas, né? É um tema muito, muito caro para nós enquanto munícipes de Erechim. Então nós precisamos hoje tratar desse tema de uma maneira muito eficiente e muito segura aqui. De acordo com o governo do Estado, o valor da construção e operação inicialmente será de aproximadamente 7 milhões de reais. representantes do sindicato dos servidores penitenciários do Rio Grande do Sul estiveram na audiência e chamaram a atenção para o sistema proposto. Estão entregando para empresas a segurança do presídio. Vocês estão hoje numa situação quase de desespero, porque vocês estão com presídio que vocês não enxergam de solução. São quase 70 anos num presídio sucateado, que o governo deixou dessa forma. Como solução, eles se trazem um frasco e dizem que isso pode ser um remédio, mas ali dentro tem veneno. Abram os olhos, prestem atenção no que está ali. A possibilidade de entregar para não gestores, mas sim empresas que você não vai saber a origem, para se ter repetido o que aconteceu na região nordeste, onde cortaram cabeças e jogaram. Vocês querem dentro da comunidade de vocês fatos ocorridos? Ah não, nós vamos dar todas as garantias. Eles deram garantia para o norte que não ia acontecer isso, até ter as cabeças rolando. O próximo passo agora será uma avaliação de uma conversa com empresas investidoras no sistema, além de uma avaliação do Tribunal de Contas do Estado de todo o processo. Então, deverá ocorrer a abertura da licitação para a construção da penitenciária. Se você forBarcoa. Tchau.